Tu proveres o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveres o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus 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 Tu provês o fogo E é o sacrifício eu sou Tu provês o Espírito Me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, até a Deus voltar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, até a Deus voltar Derrama a sua glória Enche-me, Deus 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 E mais, e mais, e mais, e mais Enche, enche Enche em mim Enche Até que não haja mais eu Enche, enche Eu quero a sua vida em mim Enche, enche Enche, oh Enche, oh Enche-me Mais de ti Eu, que eu diminua Que eu desapareça Cresça, cresça Cresça, cresça Enche-me Enche-me Rega as suas mãos Rega a sua voz Enche-me 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 Deus Enche-me 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 Deus Enche-me 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 Tchau, tchau.